Para começarmos a semana mais leve, escute essa história. Há menos de um mês, a Ana Paula e o marido pediram a nossa ajuda para tentar reencontrar a Apo. Essa é a cachorrinha pra lá de pomposa. Ela e o amigão inseparável, o Steve, tinham sido roubados no meio da rua, durante aquele passeio sagrado de todas as manhãs. O primeiro a ser resgatado, depois de quase duas semanas subido, foi o Steve. O doguinho foi parar num só nascente, justamente na casa da namorada do assaltante. Quando a gente chamou o nome do Steve, ele já começou a chorar, a arranhar a porta. E aí o policial bateu, uma pessoa abriu e o Steve já pulou pro nosso colo. Agora, depois de muita aflição, quem finalmente está de volta é a Apo. E olha que a bichinha tinha sido levada pra longe, viu? Pra águas lindas de Goiás. Na hora que a moça abriu a porta da casa, aí eu a vi, aí eu falei, Apo, Apo. Nossa, gente, ela correu e deu um pulo, eu quase caí. E aí ela ficou me lambendo toda. Nossa, foi muito emocionante, muito. Mas quem deixou ela lá, ainda não foi identificado? Pra família ficar completa mesmo, só falta o paizão retornar logo de viagem? Ele, aliás, não vê a hora de apertar a filhota outra vez. Tô de agoniazinho pra terminar esse serviço pra voltar logo pra casa. Dar uma esmagada nela de abraçar. Queria até agradecer aqui a todos vocês que sofreram comigo, que compartilharam. Se não fosse por isso, eu não tinha conseguido achar meus filhotes.